A imagem do helicóptero, atenção, atenção você de casa, piscou o microfone no canto esquerdo da tela, porque tem notícia urgente, meu amigo Juan Milton chega, porque tem notícia no rodo, tem acidente, né Juan, melhor dizendo, no rodoanel aqui em São Paulo, Juan. Olha, atenção, atenção, a gente está restabelecendo a comunicação com o Juan Milton, tem acidente com seis caminhões, é isso? É isso, seis caminhões no rodoanel nesse exato momento, preste atenção, acidente gravíssimo que acontece, seis caminhões, olha só como ficou esse caminhão com a frente completamente destruída. Seis caminhões, Renato Lombardi, dois carros de passeio, acidente agora no rodoanel aqui em São Paulo, você que me acompanha nesse exato momento, olha só a imagem, a imagem do helicóptero da Record TV, o Juan Milton agora sim vai contar pra gente. Olha, Bruno, exatamente isso é de quatro a seis caminhões envolvidos nesse acidente, dois veículos aí de passeio, no rodoanel aqui na passagem pela Raposo Tavares, no sentido Castelo Branco, na altura do quilômetro 24, infelizmente nesse caminhão aí que o Edu mostra no detalhe, uma pessoa, provavelmente o motorista, está preso aí às ferragens, o corpo de bombeiros já foi acionado, o pessoal da concessionária também já está aí no local, fazendo os primeiros atendimentos, só lembrando, no sentido Castelo Branco, o motorista que puder, inclusive neste momento, evitar o rodoanel nesse sentido aqui pela passagem do KM24, vai fazer um bom negócio, porque olha só, Peruca, além do acidente grave, ali a vítima em estado grave, temos também um grande congestionamento agora, pra você ter uma ideia, mais de cinco quilômetros de filas, pra quem aproxima aqui do acidente, no quilômetro 24, sentido Castelo Branco, Peruca. Bom, então nós temos seis caminhões, dois carros de passeio, isso? São seis, é de quatro a seis caminhões, é que tem dois caminhões que já estão no acostamento, eu não sei se eles pararam aí pra poder auxiliar no atendimento, ou então se eles estão envolvidos, mas pelo menos quatro caminhões nesse acidente, dois veículos de passeio, um deles inclusive, um carro acabou até ficando virado aí na contramão, e agora a concentração dos homens do corpo de bombeiros é justamente na cabine desse caminhão, o motorista, viu Bruno, estaria preso às ferragens, já que ele bateu em cheio na traseira do veículo da frente, viu Bruno? Olha só, você vai acompanhando comigo toda a movimentação, você vê que já tem um bombeiro em pé na porta ali do motorista, provavelmente conversando com esta vítima deste acidente, um engavetamento gravíssimo aqui em São Paulo, Renato Combate. Olha, você pensar, essa imagem aqui mostra muito bem, você percebe que o caminhão, que tipo de carga é ali, porque a carga é pesada, o motorista realmente, como eu disse o Juan, está entre as ferragens e vai ser um trabalho difícil ali pra tirá-lo. Parece pallets lá da parte de trás ali, né? É, eles vão ter que fazer o seguinte, eles vão ter que puxar o caminhão da frente, vão ter que abrir ali a lataria toda, olha, ele está bem prensado mesmo ali, olha. Você vê que aquele caminhão é um cara chata, né? Ele não tem aquela parte da frente, né? Ele é recto. Porque dá pra perceber que essa carga com a batida, ela pode ter avançado um pouco pra cima da cabine também, né? Isso, prejudica. Por isso que prensa, é exatamente isso. Ô Edu, faz favor pra mim, abre um pouco a imagem pra gente dar uma olhada fazendo favor o caminhão da frente, né? Não perca essa imagem do vídeo, não, fazendo favor, tá? Você vê que na frente não tem, não tem, tem um outro caminhão, mas você tem um espaço que poderia, né, puxar, puxar esse caminhão vermelho um pouco pra frente, até mesmo pra poder facilitar. Só que também tem um detalhe, Renato Tombatti, se você puxa, às vezes como está, se deu a ferragem, pode mexer na ferragem, pode, se não piorar até mesmo a situação. Do motorista que está prensado ali, olha, dá uma olhada, é uma situação super delicada mesmo. E é um trabalho bem, bem demorado, viu, peruca? Pra não exatamente atingir, porque ele deve estar com as pernas presas, o corpo também preso, junto com o volante. Exatamente isso. Juan Milton, começa agora o trabalho de resgate, Juan. Olha, Bruno, peruca, exatamente isso, começa agora o trabalho de resgate, eles vão ter que pensar justamente nessa ideia de ou puxar o caminhão da frente, ou então primeiro fazer aquele corte na estrutura da cabine do caminhão pra poder retirar com segurança esse motorista, que como vocês disseram, não tem aquela parte da frente do veículo, ele é chato, né, acabou atingindo em cheio aí justamente a parte do motorista na traseira do caminhão. Então, lembrando que além desses dois veículos aí, são outros dois caminhões pelo menos, e mais dois veículos de passeio, um dos carros inclusive, foi, chegou a virar na pista, está na contramão aqui do Rodoanel. Lembrando, o acidente aconteceu no quilômetro 24, no sentido Castelo Branco. Quem puder agora evitar o Rodoanel e a Raposo Tavares nesse sentido, vai fazer um bom negócio, já que são mais de 5 quilômetros de fila, e pelo jeito aqui o atendimento vai demorar um certo tempo, já que lembrando, a vítima está em estado grave, presa às ferragens do veículo aí, que acabou atingindo em cheio a traseira do caminhão, viu, Bruno? Legenda por Sônia Ruberti